Eu sou pássaro de fogo, levanta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito novo Pelo teu amor, bandido Minha alma quer chante, coração independente Por você, tô me ferido Tô afim dos teus segredos, me tirar o teu sossego Serei mais que um amigo Não diga que não, não negue a você Um novo amor, uma nova paixão, diz pra mim Tão longe do chão, serei os teus pés As asas do sonho rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim Tão longe do corpo, a minha lenda paixão Tão longe do chão, serei os teus pés As asas do sonho rumo ao teu coração Permita sentir, se entrega pra mim